Cê quer ver uma coisa que a galera não sabe? Nós incorporamos no pânico e pouca gente sabe, a gente deu uma trolada e ficou até hoje. Dentro dessa onda, pra quem tem aí os 35 a 40 anos, o Sérgio Malandro nunca falou salsifufu. Nunca falou. Salsifufu era do Papai Papudo. E é um pânico fazendo o negócio com o Sérgio Malandro, dizendo que era salsifufu. É, não sei porquê. E o Sérgio Malandro hoje incorporou o salsifufu por causa do pânico. Pra ele. E a galera acha que o salsifufu é do Sérgio Malandro e não é. Nunca foi. O pânico tinha umas coisas que eu não tenho sentido. Se o Emílio me falou, eu não sabia, eu tava almoçando com ele, ele falou, Igor, você sabia que a sicarela não tem seis dedos? Eu falei, não sabia, meu. É tudo mentira. Falei, que desgraçado. Mas, cara, eu nunca me esqueço, na época, ela ficou puta, não por causa da matéria, porque ela, tipo, a turma começou a pedir pra ela mostrar o pé. Pra todo lugar. Tipo, onde ela ia, sicarela, tudo bem, que legal. Posso ver seu pé? Até hoje, se bobear. Os caras queriam ver o pé pra ver se ela tinha seis dedos. Eu tenho curiosidade de saber como é que ela tá. E a edição é histórica, você lembra do Emílio? Histórica. Vamos contar comigo. Um, dois, três. Você lembra até hoje, contando os dedos, Pedro. E ela falou pra gente, ela falou, cara, onde eu vou, os caras querem ver meu pé. Impressionante. É foda, né? E ficou mesmo essa porra dos seis dedos. Verdade. É polidactilia, não é? Polidactilia. Polidactilia. É, porque o Eric nasceu com o dedinho. Nasceu com o dedinho a mais. Ele falou, vamos pôr também no caralho. Porque alguém vazou que ela tinha calçado a sandália. Aí pra ter uma coisa a mais, ele pôs uns seis dedos. Isso, foi isso mesmo. Você lembra, hein, meu? Ele me falou. Ah, você não lembrava da matéria. Semana passada eu fui lá, aí ele me contou. Ele falou, você não sabe, tudo era mentira lá, bicho. Tudo mentira. Como é que o Emílio falou? Fazia cada um, bicho. Fala, ligão. Vamos começar o programa, bicho. Você imita bem aí. É. Imita bem. Imita bem. Imita bem. Fala, bonitão. E aí? Até hoje, quando eu vejo o Emílio, me arrepia tudo. Você arrepia, né? É, eu fico muito emocionado. Ele é maligno? Ah, eu acho ele bom. Ele não é maligno? Eu não conheci o Emílio mal, que o pessoal fala que tinha um Emílio mal. Mas eu só conheci o Emílio legal demais. Um homem muito bom, que só me ajudou muito. É? Eu amo demais. Meu segundo papai. É o segundo papai, ele? É, eu adoro o Emílio. Fala, ligão. Fala, ligão. Ele paga comida às vezes pra mim. Ó. Na deuce. Na deuce. Tchau, 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 tchau.